E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word. O título deve ser alguma coisa como GBU54 GPS T-Pod. Vamos usar esse brinquedinho bonitinho que nós temos aqui com F15E Striker usando o pod para designar alvos. A ideia é um vídeo simples. Como o pessoal do DCS ainda não atualizou o F15, vamos repostar alguns vídeos que a gente acha necessário. Valeu? Bora lá! Let's fly! Vamos voar! E aí galera, tudo bem? Vamos fazer o nosso vídeo aqui de GBU54, GBU54 com pod. É, vamos usar GBU54 com pod. Vamos travar! Faça vergonha não, DCS. Carrega esse trem aí, pelo amor de Deus. Vamos usar GBU54 versão B. GBU54 versão B. Aí elas aí, a cara das crianças. Vamos lançar ela no mesmo sistema que você não lançou. Aqui no APOINT 3 está hashtag T, hashtag T. Então esse aqui é um APOINT de armamento. Deixa eu ver o que mais. Eu ainda deixei um gatilho para quando os alvos for destruído aqui, ele vai dar uma mensagem. Então quando esses dois alvos que eu coloquei aqui e essa peça de artilharia, acho que é isso mesmo. Quando ela for destruída, vai ter um gatilho de texto aqui nos informando. Pois é assim, só para mudar um pouco. Enquanto o DCS não atualiza o F15, na data de hoje, aqui ó, 19 do 4. Deixa eu carregar a missão aqui. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! GBU54 no modo pod. Bora lá! Beleza! 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 Já estamos aqui dentro da aeronave, no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS! Beleza! Deixa eu só preparar o APOINT lá, pessoal! Pera aí! Coisa rápida! Coisa rápida! Modo IG, piloto automático! Beleza! Master Arma One! Já vou selecionar o armamento aqui para ganhar tempo! Modo AG, GBU54. Desconsidere esse aqui! Vou deixar ele já no menu 3, M3. Aqui ó, aqui seleciona o armamento e aqui, onde eu tô com o mouse, transfere as coordenadas. Copiou? Coisa simples! Vamos usar o pod só para localizar os alvos lá. E a gente falar mal desse sensor. Não é que falo mal, pessoal! Esse sensor do F15 aqui, ele é bem antigo! O pod dele é bem antigo! É mais antigo do que o A10! Deixa eu só carregar o pod aqui e trocar essa iluminação! Vamos deixar essa tela em SOI! Lembre-se bem, pessoal! Tutorial de F15E Striker! Vamos deixar ele selecionado! E aqui eu vou desligar o laser, porque eu quero usar ela como GPS! Beleza! Desligado! Vamos dar uma expansão aqui! Estamos a 21 milhas do alvo! Deixa eu só reduzir aqui para dar tempo de eu localizar os alvos! Eu vou fazer o seguinte, assim que eu lançar as bombas, eu vou girar para minhas 3 horas! Ou seja, para a minha direita aqui! E eu vou aproveitar, vou fazer um corte no vídeo, não! Vou terminar o vídeo aqui! Vou pegar um pedaço desse vídeo, vou fazer lançamento de... GBU-54 versão B no modo laser, com alvo em movimento! Mas isso vai ser o próximo vídeo, pessoal! Estou avisando que eu vou pegar esse mesmo vídeo aqui! É a sequência desse aqui! Deixa eu só dar um zoom aqui para localizar os nossos alvos! Leve-se bem! Selecionado! Selecionado! E aqui é desliga o laser! Estamos a 13 aos alvos aqui, ó! Esse é um alvo e esse aqui é outro! Deixa eu colocar bem no pezinho do cara lá para não errar! Vamos dar um designate aqui! Designate e vamos transferir a bomba às coordenadas para essa bomba aqui! Beleza! Para ficar balanceado, deixa eu colocar a outra aqui! Estamos a 9! Vamos colocar bem no pezinho do cara para não errar! Outro designate! E transferir as coordenadas para soltar a bomba! Beleza! Aqui, ó! Já estamos dentro da zona de lançamento! Vídeo curtinho e rápido! Duas bombas descendo! GBU-54! Zona de lançamento! Bomba 1! Bomba 2! Beleza! Desliga o piloto automático! Vou para mim às 3 horas! E vamos aguardar a destruição do alvo! Aí eu vou terminar esse vídeo aqui e vou continuar aqui porque eu tenho de fazer outro vídeo para lançamento de armamento laser! Eu vou usar essa mesma bomba aqui, só que com laser e alvo em movimento! Para o vídeo não ficar longo, eu vou cortar ele aqui e terminar essa parte de GPS! Só esperar aparecer a mensagem que eu falei que eu configurei! Vem aqui à minha direita vai aparecer aquela mensagem do gatilho! Só aguardar um instantinho aí pessoal! Enquanto isso deixa eu acelerar aqui para ficar mais longe de você! Aí dá tempo de eu voltar e destruir o outro alvo! Só que esse é o próximo vídeo, viu pessoal! Vai ser curtinho também! Lançamento da GBU, GBU 54, leis aqui ó! Alvo destruído! Confirmação do JTAC! Obrigado! É lógico! Coisinha sempre rápida né pessoal! Tutorial tem de ser assim! Mas eu não vou fazer vídeo de TikTok não pessoal! Que esses vídeos de 2, 3 minutos ninguém merece não! Agora eu vou fazer o seguinte! Vou dar os agradecimentos! Obrigado! Não esquece de dar o joinha! Não esquece de assinar o canal! E não esqueça de compartilhar o vídeo! Valeu! Fui! Eu vou fazer um corte aqui que eu tenho de gravar outro vídeo para o próximo vídeo pessoal! Lançamento de GBU 54! Alvo em movimento! Acompanhe o canal aí! É o próximo vídeo! Mas para mim eu tenho de continuar aqui! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!